Queria saudar aqui essa mesa que hoje está muito linda, muito florida, né? Mais vezes nós queremos ter mesas em eventos políticos assim, com mulheres. Porque as mulheres que fazem política já estão acostumadas a chegar nos eventos e às vezes serem as únicas, né? Ou quando a gente encontra outra, a gente se alegra. Mas o intuito hoje aqui é homenajar e falar sobre a mulher e incentivar, inspirar outras mulheres através de nós. De vocês que compõem essa mesa de autoridades e das homenageadas hoje aqui. Boa tarde a todos. Também aos colegas homens que fizeram questão de estar presente nesta sessão. Quero dizer que fico muito feliz em ver vocês aqui. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui reunidos para homenagear estas mulheres que são filhas, mães, esposas, trabalhadoras, cidadãs. Que se destacam por sua luta e ativismo em diversas áreas de atuação. Essas sete mulheres me representam e representam também a todas as gaúchas. Hoje, mais de 5 milhões e 800 mulheres aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul. Pois são um pouquinho de cada um de nós, enfrentando os mesmos problemas que todas nós enfrentamos. Na última sexta-feira, eu publiquei um artigo com a seguinte pergunta. 8 de março, o que há de novo para comemorarmos? Momento em que eu faço uma reflexão sobre as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres e sobre o que ainda nós precisamos avançar. Também sobre aonde estamos errando para que os índices de violência contra as mulheres sigam aumentando no nosso país. Eu chamo a atenção para a importância de refletirmos acerca das desigualdades de oportunidade para as mulheres e sobre o que de fato a sociedade está fazendo para mudar, para consolidar um caminho da igualdade. Quando eu falo em igualdade, não quero entrar no debate do que isso representa para cada um, pois eu acredito naquela frase que já virou clichê, lugar da mulher é onde ela quiser. Mesmo que seja em casa, cuidando da família e se sentindo realizada com essa tarefa, ao meu ver, é uma dádiva. E se essa for a escolha dela, nós precisamos respeitar também. Recentemente, a secretária estadual do Planejamento, Leani Lemos, relatou nas redes sociais uma situação de constrangimento durante a programação de um encontro que reuniu governadores do Estado do Sul e do Sudeste em Foz do Iguaçu. Logo que eu assumi o meu mandato, também passei por uma situação semelhante ao chegar em um evento em que a recepcionista assaldou o meu assessor como se fosse o deputado. E eu perguntei, por que não pode ser a mulher a deputada? O preconceito, ele vem de todos os lados. Então, em pleno ano de 2020, o que há de novo para nós comemorarmos? É verdade que a exploração, as injustiças e as desigualdades diminuíram, mas elas ainda existem. Precisamos cada vez mais falar sobre mulheres, mães, donas de casa, trabalhadoras, militantes ou estudantes. Há muito ainda a ser feito, e isso passa por uma construção permanente do nosso cotidiano. Nós que possuímos representatividade política, homens e mulheres, temos a obrigação e o dever de contribuir para isso. E aqui eu quero ressaltar a contribuição desta Casa, pois a bancada das mulheres, independente de partido e com apoio dos deputados homens, vem trabalhando unida, como foi quando apresentamos uma emenda ao orçamento do Estado, destinando os recursos para a implementação de política de combate à violência contra a mulher. Representamos a maioria da população. Cada vez mais ocupamos espaços no mercado de trabalho. E cada vez mais somos responsáveis pelo sustento das nossas famílias. Sendo assim, precisamos continuar avançando. Eu continuarei trabalhando, independente da data, pela valorização da mulher na sociedade. Onde quer que ela atue, lutando pelo combate à violência, por mais respeito, educação e um trabalho qualificado e melhor remunerado. Por fim, eu quero prestar aqui a minha homenagem especial a essas mulheres que estão aqui para receber o troféu Mulher Cidadã. É um reconhecimento deste Parlamento ao importante trabalho que cada uma de vocês desempenha. Quero também, através de vocês, mulheres cidadãs, homenajar a todas as mulheres gaúchas, que na maioria são anônimas, mas que todos os dias contribuem para uma sociedade mais justa. Coloco o meu mandato à disposição desta causa e deixo o meu abraço a todas, com o desejo de que Deus permita que um dia homens e mulheres possam conviver em harmonia, cada um com as suas características. E nós seguiremos sempre, preparando as mulheres para o futuro e o futuro para as mulheres. Muito obrigada. 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 Obrigada.